Melhor que tu tenha essas... ...granadas aqui Sai pra ver Tá indo, o cara tá indo Aston 10, mantenha a pressão Consegue bloquear a porta? Tem alguém Como é que é bloquear? Eu não sei, se alguém tentar abrir a porta não consegue Não tem não, tem isso não Tem não É a parte do galpão aí O galpão Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí É tu sim Eu não, eu vou ficar aqui dentro da safe Você chegou ao top 5 Bom trabalho Carinho Qualquer coisa, carinho E vai pra cima da safe, vai atropelando geral Agora? Não, 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 segura Ele vai vendar, vai vendar 4 É tu sim 3x 3x 2x 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 3x 3x 4x 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 5x 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 6x 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 5x 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 6x 5x 5x 6x 6x 7x 7x 8x 5x 8x 10x 10x 6x 9x 7x 10x 11x 16x 12x